Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os novos casos de Covid-19 que surgiram em Pequim, na China. No começo de junho, 79 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus lá em Pequim. Isso no intervalo de só 4 dias. Por causa desse novo surto, o governo chinês decidiu colocar boa parte da zona sul da cidade em um lockdown. Ao que parece, todos esses infectados têm ligação com um lugar específico, o mercado de Xinfad, que fica no distrito de Fengtai, lá na zona sul da capital. Ele é um dos maiores mercados de Pequim, responsável por 70% do abastecimento de vegetais da capital chinesa. Com essa decisão, mais de 10 bairros entraram em quarentena. E para evitar que o vírus volte a se propagar, Pequim adotou um verdadeiro método de guerra. O governo instalou diversos pontos para checar a temperatura das pessoas, vai controlar a movimentação de pedestres e ainda vai fazer uma higienização em massa das vias públicas. Além disso, se alguém dessa região quiser visitar um parente ou alguém de outro lugar, vai ter que apresentar um motivo plausível para fazer esse deslocamento. E o mesmo vale para quem é de fora e quiser entrar nessa região que está em lockdown. Já o mercado foi fechado e está sendo desinfectado. O governo está monitorando 111 pessoas que tiveram contato ou com o lugar ou com alguma daquelas pessoas infectadas. Toda essa gente está isolada num hotel e está sendo observada. Nesse novo lockdown, bares e restaurantes até vão poder funcionar, só que sem nenhum tipo de aglomeração. Mas a medida mais relevante é a testagem em massa. Pequim vai testar 90 mil pessoas para rastrear o vírus e evitar uma segunda onda de infecções. De acordo com os especialistas, tudo isso que está acontecendo por lá ilustra um cenário que vários países que estão reabrindo as suas economias vão enfrentar daqui para frente. A dos surtos esporádicos e localizados da doença. Tá, você deve estar pensando que esse número, o dos 79 novos casos, não é grande coisa assim. Afinal, não chega nem perto das centenas de casos que eram registrados diariamente em Wuhan, o epicentro do novo coronavírus, ou mesmo agora aqui no Brasil. Só que entender esses surtos esporádicos é bastante importante, já que se não houver uma resposta rápida e eficiente para conter isso, tudo pode evoluir para um quadro bem pior. No caso de Pequim, o ressurgimento do coronavírus é especialmente preocupante por causa de três coisas. A primeira é que o país já tinha praticamente controlado a epidemia, que começou na província de Hubei logo nos primeiros meses de 2020. Além disso, Pequim estava há 56 dias sem registrar um caso novo da doença. A cidade, além de ser a capital da China, é também a segunda metrópole mais populosa do país, com 20 milhões de habitantes. Se o coronavírus se espalhasse por lá e a situação saísse do controle, as consequências poderiam ser desastrosas. E as autoridades temem que o vírus já tenha se espalhado para outros lugares, já que muita gente entra e sai de Pequim o tempo todo. Províncias próximas, como Hebei e Leoning, tiveram casos identificados. Isso só mostra que, num mundo globalizado, é quase impossível ficar livre do vírus por muito tempo. Uma análise genética preliminar mostrou que a estirpe viral encontrada lá no mercado de Shinfad é similar à do vírus que circula na Europa. Ou seja, se isso for confirmado, é provável que o vírus tenha chegado até lá por meio de algum viajante ou de um alimento importado. Antes de Pequim, um outro surto com dezenas de casos aconteceu em maio, no nordeste da China. O vírus veio da Rússia, que faz fronteira com a província de Jilin, que teve que ficar em lockdown. Mais de 100 milhões de pessoas tiveram algum tipo de restrição de movimento. Tem casos novos surgindo até na Nova Zelândia, que algumas semanas atrás tinha decretado estar livre do coronavírus. Por lá, duas pessoas tiveram resultado positivo para a Covid-19. Mas foram casos importados, já que as duas mulheres infectadas são irmãs e viajaram de Londres até lá para poder visitar o pai que estava doente. Ao que tudo indica, a China está cuidando de tudo para que o caso de Pequim não vire algo maior. Zheng Guan, que é o epidemiologista sênior do Centro de Controle de Doenças do país, afirmou que a cidade não vai se tornar uma nova Wuhan. Se você tem alguma outra dúvida sobre o coronavírus ou sobre o que vai acontecer daqui para frente, escreve aí nos comentários e não deixa de ver os outros vídeos que a gente já fez sobre a pandemia. Valeu, até a próxima e fique em casa! Tchau! 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 Tchau!